Pois é, cá estamos nós sem o X, né? A casa que nós aqui do Saindo da Bolha costumamos atuar diariamente, onde a gente tem a maior parte dos seguidores e onde a gente sempre fez, por enquanto, mais atualizações de conteúdo. Nós estamos surpresos disso acontecer? Não, não dá pra dizer que sim. Isso, em parte, é só o começo. E nós vamos ter que brigar muito ainda para as coisas passarem a ser tão normais como deveriam ser, né? É sobre essa grande estrutura de combate à liberdade de expressão que eu quero falar em 3, 2, 1. SDB Flash Pois é, o Alexandre de Moraes deu o X, né? É interessante como debatemos aqui entre nós e cada um tinha uma opinião sobre esse negócio. E ganhou o Mr. Way, tá? Que sempre falou. É claro que ele vai derrubar, gente. Ele vai derrubar. Porque as razões para isso eram muitas, tá? E então, bola de cristal para ele. Da minha parte, eu achava que ia haver alguma forma, algum momento de titubear, alguma coisa assim, mas eu estava enganado. Dá pra analisar essa coisa sobre dois aspectos. Sobre um panorama geral e sobre aspectos específicos, tá? Nós vamos começar nos específicos porque permite que a gente veja como no atacado, a restrição de liberdade de expressão acaba afetando outros direitos da gente. Vamos pegar, por exemplo, o que tem acontecido por esses dias aqui no país que o grande complexo da censura não queria que tivesse acontecendo. Por exemplo, nós temos o vazamento das mensagens lá do Glenn Greenwald, né? Com uma imprensa pelega, lambibota, né? Seria, obviamente, nas redes sociais e especificamente no X que haveria a grande difusão. Então, check. Nós temos a história do aeroporto de Roma, né? Que o perito mostra que o vídeo teria sido editado. Sumiu, por sinal, essa história é rápido, né? Reparou? Viu como funciona? Então, check. Nós temos as eleições municipais e o PT está tomando uma surromérica por aí afora. E, convenhamos, o candidato do sistema aqui em São Paulo que, na verdade, é outra lâmina da tesoura também está tomando porrada, né? Que é o Nunes. O Marçal vive e se alimenta de redes sociais. Não tem tempo de TV e ainda assim lidera as pesquisas, né? O Rodrigo Garcia, que é quem toca a campanha do Nunes é BFF amigão, amiguxo lá do Moraes. Então, um suspeito, check. Nós temos o 7 de setembro que está chegando e, óbvio, quanto menos divulgação houver, melhor para os detratores desse movimento. Check. Nós temos o governo Lula caindo pelas tabelas, né? Queimada em todo o Brasil. Quanto menos crítica, ou, como diz a Global News, quanto menos ataques, melhor para o sistemão. Check. Então, é óbvio que o sistemão não quer que todas as especificidades sejam criadas ou, perdão, criticadas ou discutidas em algum lugar. Portanto, é o famoso, quando se bloqueia uma rede social como o X, você está matando vários coelhos com uma caja dada só. A gente pensou muito por aqui se a gente deveria continuar apostando lá normalmente como se nada tivesse acontecido, mas a gente foi recomendado a não fazer. Então, perfis um pouco maiores, não que o signo da bolha seja muito grande, mas já é um perfil significativo, com mais de 30 mil, eles são facilmente verificáveis, seriam os prováveis. Esse tipo de perfil seria os prováveis selecionados para receber algum tipo de, sei lá, ter algum tipo de problema se continuasse publicando. eles poderiam servir de lição, né, para medrontar os outros. Então, nesse sentido, meus parabéns para os perfis grandes que continuam publicando lá normalmente. É, balls of steel para vocês. Da nossa parte, vamos revisar essa decisão periodicamente, tá? É um compromisso nosso com vocês. Mas as decisões do Alexandre Moraes, apesar de gerarem decisões, vamos dizer, situações que nos afetam diariamente, elas não são a ponta da pirâmide, não, tá? Nem de perto. O Alexandre Moraes não é a cabeça da coisa. Se há uma coisa que a gente aprendeu com todos esses anos aí de pesquisa, é que se você vê, se você consegue ver o mal de onde ele chega, então isso quer dizer que você está vendo apenas o que nós chamamos de gerente, gerentes, tá? E o Alexandre Moraes é um gerente. É claro que, para ser um gerente, que cumpra quaisquer ordens, o sistema que nós vamos chamar aqui, e é o nome do nosso episódio de censura S.A., essa empresa censura, ele tem que, aspas, contratar um funcionário com características muito específicas, e dentre eles está a falta de empatia. Veja, de maneira geral, é bastante claro que nossos dirigentes, no atacado, vamos chamar assim, sofrem desse mal, e não é só o Alexandre de Moraes. Quando a cúpula do Lula decide retirar dinheiro da saúde para sobrar dinheiro para negociar ata política, isso é falta de empatia. Não tem o menor constrangimento, por exemplo, em deixar alguém morrer numa fila de tratamento de câncer, em troca de um apadrinhamento regional. Dinheiro jogado fora. Quando se toma uma parte, por exemplo, dos salários de um funcionário do Correio, para que ele volte a pagar o que ele já tinha pagado em termos de aposentadoria, mas foi desviado em fundos de pensão, e como consequência, quando você tira da boca dos filhos o pão dessa turma do Correio para cobrir buraco de sacanagem, é sinal que não tem a mais remota sinalização de empatia. Eu podia ficar exemplificando aqui até semana que vem, mas vocês já entenderam o ponto. Portanto, a censura S.A., na censura S.A., especificamente, um dos requisitos básicos para a contratação é a falta de empatia, a contratação dos gerentes. Outro departamento da censura social, perdão, da censura S.A., é o marketing. Como qualquer empresa, a censura S.A. tem seus especialistas. Além, claro, da falta de empatia, que tem que ser padrão para toda empresa, porque o divulgador das ações não se importam com a mãe morrendo na fila do tratamento de câncer, desde que a notícia seja divulgada como o chefe manda. O funcionário da área de marketing da censura S.A., também conhecido como imprensa ou como, aspas, influencers, eles têm que ter dotes especiais de cara de pau. Veja, os gerentes podem tomar as decisões e, consequentemente, as ações que quiser e eles podem se esconder durante um tempo, mas os marqueteiros não. Na verdade, eles têm que voltar diariamente para a frente das câmeras, vender derrotas como se fossem vitórias. Eles têm que transformar críticas em ataques, eles têm que considerar que tirar direitos das pessoas como luta pela democracia e isso eles não podem nem gaguejar e, se possível, mas certamente não pode ficar com a orelha vermelha. Mas o que muitos se surpreendem e, às vezes, até me surpreende também é a quantidade de estagiários sem remuneração na censura S.A. Esse pessoal é que está trabalhando para eles todo santo dia. São aqueles idiotas que comentam, por exemplo, felicitando o fechamento da plataforma postando na plataforma. Isso é o ápice de uma carreira de um imbecil. É uma categoria especial de lambibota sabujo que a gente talvez nem imaginasse que existisse em tão grande quantidade. Aliás, muitos desses sabujos comemoram o banimento do X sendo donos de perfis com o selo azul, ou seja, eles estão lá dentro pagando e dizem que tudo aquilo é um lixo. Eles pagavam Elon Musk para dizer que não concordava com ele. Lixo humano intelectual. Mas como eu estava falando, apesar de estar especialmente incomodado com os gerentes, a gente não pode deixar essa impressão tomar conta do nosso cérebro. A gente precisa pensar sempre quais são os diretores que dão ordem para os gerentes. Certo? Quais são os membros do conselho que estabelecem essas diretrizes que são seguidas pelos diretores? e quem são os acionistas que em última análise pagam por essa história toda? Ou seja, a pirâmide para cima dos gerentes é muito grande. Repara uma coisa, tudo andava normalmente com a imprensa caladinha e até batendo palma para a censura até anteontem. Eu digo a imprensa tradicional, tá? Como um todo. Mas aconteceu alguma coisa e não tem como negar isso. quando o Glenn Greenwald abriu o bico imediatamente a gente começou a pensar pera onde está esse conflito em nível de diretoria? Porque os gerentes estão brigando. Lá no Olimpo o que está acontecendo que a gente não enxerga caramba? Porque por mais que você goste do Greenwald eu tenho que dizer que eu não gosto e não confio nesse cara imaginar que ele foi capaz de montar um cavalo branco mas usar a Folha de São Paulo para divulgação desses vazamentos senhores a estranha a Folha? Não a Folha não não rola achar que isso é aspas normal quando a gente acompanha e publica a tradução para vocês aqueles vídeos alguns vídeos do Mike Bens que apontava a origem da censura do Brasil como consequência de ações do que ele chama de bolha the bubble não the blob ele chama que é formada pelo Departamento de Estado o CIA a gente começa a ter um faro da diretoria que manda nesse pedaço quando a gente lembra da interferência direta da administração Biden na nossa eleição também tem sinais de diretoria aí portanto por mais que o Moraes tenha decretado a cessação do X foi quando algum outro membro da diretoria estrelou é que a gente começou a sentir as coisas que podiam estar de alguma forma mudando de rumo seja com Glenn Greenwald pode ser analisando aí as participações do Elon Musk peitando STF ou até mesmo os movimentos lá no Congresso americano então veja eu não estou sendo fatalista dizendo que a gente tem que esperar que outros deuses do Olimpo se movam para que alguma coisa nova aconteça por aqui outros diretores lá em cima apesar de que sim que um evento desse porte é fundamental é fundamental que tenha algum tipo de movimento no andar de cima mas ainda assim a gente tem que permanecer crítico a gente tem que permanecer mostrando nossos argumentos temos sim que mostrar algum tipo de unidade sendo indo para a rua ou chamando os nossos representantes para fazer pressão política nosso trabalho aqui é de baixo para cima e eu digo isso porque não tem nenhum impulso de mudança no alto da pirâmide se a base nunca se mostrar desconfortável ainda que a gente saiba que muitas vezes a gente só está trocando de senhor é triste mas é verdade a questão o ponto é que certos senhores e aqui vou corrigir dentro do nosso tema certos diretores são menos prejudiciais as nossas vidas quando no comando da censura se há então se eles não são totalmente liberais pelo menos eles não são desumanos às vezes vale a pena trocar troca de chefe manja trocar de departamento às vezes é recomendável vale lembrar por exemplo que o X tem sido uma plataforma que permite qualquer assunto e isso é verdade mas ainda assim o X tem sim punido os perfis mais à direita com menor penetração de conteúdo como nós mesmos não saem da bolha tá é o que eu falei alguns diretores são menos prejudiciais pois ao menos lá ainda assim a gente conseguia falar com meia mordaça porque a gente podia falar o que quisesse mas não na quantidade que a gente imaginava então quisera eu saber o que vai dar essa briga daqui pra frente porque a gente não consegue chegar um ou outro tipo um Mike Benz um Alex Jones ou outros ainda consegue esticar uma escada pra dar uma olhada na cobertura lá em cima de vez em quando e aí eles fofocam com a gente aqui embaixo no momento a única fofoca que a gente tem é que a diretoria tá em conflito e desse bate-boca eventualmente podemos sair até melhor do que a gente tá atualmente o problema é que pra mostrar suas forças cada bloco mostrar suas forças existem brigas né e quem sofre com isso somos nós os empregados os menos qualificados geralmente que perdemos tá nós somos João de fábrica né nós que somos punidos demitidos esculachados perdemos dinheiro literalmente literalmente perdemos dinheiro com isso a gente perde um pouquinho da nossa paz que a gente merece portanto enquanto a diretoria estiver dividida prepare-se para mais chacoalhões e turbulência cubram a cabeça ou saiam pra rua pra xingar olhando pra cima porque é de lá que vem tudo a gente só sofre os efeitos mais importante e é essa razão que fez a gente fazer esse programa hoje é pedir não desanimem ou se cansarem um pouco tudo bem isso é normal mas toma um forgo e volta pra caminhada daqui a pouco o último post que exatamente o último post que eu ia colocar no ex era comentando o de um outro perfil que dizia que basicamente nada disso adiantava que a única coisa que a gente pode fazer pra se proteger é ganhar dinheiro pra ter liberdade garantida e olha eu preciso dizer não tem nada mais inocente do que pensar isso o seu saindo da bola já teve fases extremamente positivas financeiramente mas com uma penada de uma ex-presidente imbecil que tinha como objetivo favorecer seus amigos no nosso caso 30 pessoas foram mandadas embora e ainda sofremos aí danos financeiros que de verdade a gente nunca se recuperou então estar seguro financeiramente desculpe é uma falácia da classe média tá coisa de quem não viveu por exemplo pelos de periflação ou de confisco como no governo no colo tudo pode acontecer a gente só está financeiramente livre quando é rico e põe rico aí tá ah eu tenho supermercadinho não você não é rico eu tô falando de rico todos nós demais estamos sujeitos às turbulências e muito pior sujeitos a ver um futuro e é isso que nos preocupa onde os nossos filhos sejam incentivados ao uso de drogas a dúvidas sobre gênero a sei lá discussões sobre assassinato assassinato em massa de bebê só pra falar três temas mais populares associado ao aspas progressismo né então assim não quer participar é direito seu é cansativo é tem medo eu também tenho também tenho medo das consequências de atos que a gente do jeito que as coisas estão a gente nem sabe se amanhã pode ser julgado ilegal mas é só isso que a gente tem a gente só tem a chance de andar pra frente porque atrás de nós o terreno tá erodindo e o panorama pra quem fica parado desculpa não é bonito tá então respira fundo fica tranquilo anda em frente se você fizer isso só isso você já vai estar fazendo muito pra você e pra aquelas pessoas que você mais ama tá bom é isso aí pessoal a gente não vai deixar de fazer o nosso jabá pedir pra vocês um dois cinco dez mais do que nunca agora porque a gente tá com uma plataforma menos um dois cinco dez reais pingado não é seco ou dá uma passadinha na nossa loja lojasaindabolha.com.br lojasaindabolha.com.br dá uma olhada lá nos nossos ebooks preços super acessíveis assuntos super interessantes tá bom é isso aí flash sdb acabou fique em paz saindo da bolha saindo da bolha tchau tchau